Compraram ou não compraram uma carabina Springer Magnum? Dúvida de muitos atiradores, vamos falar um pouquinho sobre isso? Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão E enquanto eu carrego esses magazines aqui da SR8 Queria conversar um pouquinho sobre uma dúvida que muitos atiradores têm E me mandam com frequência Fazem essas perguntas tanto nas lives que eu faço aí durante a semana e no domingo Como também mandam aí nos comentários dos vídeos postados no canal Geralmente o pessoal quer saber se vale a pena comprar uma carabina Magnum São perguntas que são variações dessa mesma dúvida Então o cara pergunta Pô Charles, vale a pena comprar uma Gamma G-Magnum e GT Mach 1 a 1250 que é Magnum? Vale a pena comprar uma Nitro X1000 que é Magnum? Vale a pena comprar uma Ratsan HT 125 que é Magnum? E por aí vai O que acontece gente? O mercado brasileiro É sabido que o mercado brasileiro, o atirador brasileiro médio gosta de potência Pensando nisso as empresas trazem armas potentes Esse mercado está mudando um pouco ultimamente Mas vamos dizer assim, a linha condutora ainda é essa Carabina Magnum é muito legal Eu gosto de Carabina Magnum Eu tenho algumas Carabinas Magnum Eu gosto de atirar com Carabina Magnum Vale a pena? Depende O que acontece? Vamos lá, Carabina Magnum em geral não é barata E principalmente Carabina Magnum Ela não é muito boazinha com iniciantes nesse tipo de Carabina E eu vou explicar por que Carabina Magnum ela é caracterizada Isso a gente está falando de Carabina Springer De mola ou gasrã O que acontece? Carabina Magnum Ela é caracterizada por Tranco pronunciado Então ela dá um tranco forte Uma batida forte no ombro Ela tem o tranco duplo Característico das Carabinas Springer Então o tranco no ombro é forte E o tranco no sentido inverso também é forte A vibração é forte mesmo com gasrã Ou seja, é uma Carabina que pula nas tuas mãos Você tem que ter o jeito de pegar Tem que saber lidar com elas Para lidar também com essa característica São Carabinas geralmente pesadas de segurar Pesadas de armar Então bascular o cano dá trabalho Que elas são pesadas de armar Porque elas geralmente vêm com molas ou gasrãs de alta potência Elas são Carabinas que você precisa muito saber A técnica de atirar com Carabinas Springer Magno Que geralmente tem a ver com a técnica da pegada da artilharia Que é o Artillery Holding Se vocês procurarem no canal tem vídeo falando sobre isso Tem que saber bascular Existe uma técnica de basculamento de Carabina Springer Que para Carabina fraca o cara pode até não usar Mas para Carabina Magno ele vai ter que usar Senão o bracinho dele não vai dar conta Tem vídeo também no canal explicando isso Então Carabina Magno demanda Um investimento mais alto Você vai pagar mais caro por essas Carabinas Demanda Você conhecer as técnicas adequadas Para atirar com elas Afim de que você consiga ir Ter o caminho das pedras Para conseguir a melhor precisão que elas podem oferecer Demanda Bastante prática Para saber colocar em prática Saber fazer o uso dessas técnicas Com a sua Carabina Porque uma coisa é a gente saber na teoria Outra coisa é saber colocar isso em prática E terceiro Elas são um pouquinho chatas com chumbo Por quê? Porque como elas são de alta potência Em geral elas gostam de chumbos mais pesados Que acabam sendo não tão acessíveis Sendo que hoje com o mercado livre Com a Blue Ammunition Você compra pela internet Recebe em qualquer lugar do Brasil Mas mesmo assim são chumbos um pouco mais Difíceis de encontrar Não são tão disponíveis E mais caros um pouco Então você tem que ter a paciência De amaciar a tua carabina Estabilizar Fazer um teste com chumbos mais pesados Até descobrir o chumbo que ela realmente gosta E nisso gente Não tem mágica Não tem atalho Não tem um jeito fácil de fazer É pegar a sua carabina E atirar com ela Para pegar o jeito dela Ela é manhosa Ela é chatinha Mas ela vai te dar uma canseira É igual amansar burro bravo Sendo que eu nunca amancei um burro bravo Mas deve ser mais ou menos a mesma coisa Ou seja Você vai ter que fazer um trabalho de dia a dia De atirando Atirando no começo Você vai ver que ela vai cansar Ela não vai ter precisão Você vai querer jogar ela no rio Mas a medida que você for pegando o jeito dela A medida que for sendo criada uma intimidade Entre atirador e carabina Você vai começando a notar A dinâmica dela Vai começando a saber Utilizar essas técnicas Para lidar com essa dinâmica E você vai começar a acertar os seus alvos De maneira forte A batida de um alvo é forte Você vai conseguir fazer aí Acertos muito bons Acertos a longa distância E com uma precisão muito boa Eu estou acostumado Com a minha G-Magnum Eu consigo acertar latas De refrigerante a 100 metros Mira aberta Em pé sem apoio Com a Nitro X1000 Também consigo fazer isso Então São carabinas muito legais E outra coisa Carabina Magnum Você vai falar Poxa Charles Posso usar a luneta nela? Pode Precisa usar a mount de absorção de impacto? Sim Precisa Se não usar vai quebrar Para Red Dot também? Sim Para Red Dot ou luneta Qual você indica? Scope Angel Então gente Se vocês quiserem comprar uma carabina De pressão Magno Levem isso em consideração Porque o que acontece É de muito atirador Comprar a carabina Não está ciente disso Aí ele vai lá Paga caro E na hora que vai atirar com a carabina Os braços doem Porque ele não tem técnica de basculamento O ombro dói Porque dá aquela pancada E o cara não sabe lidar com aquilo Aí ele não sabe a técnica certa Que a técnica do artilheiro Para poder atirar com ela Tenta travar a carabina no corpo A precisão vai para o espaço O cara não acerta nada Fica puto E acaba vendendo a carabina Por uma fração do preço Que ele comprou E sai falando mal dela O resto da vida Para evitar disso acontecer Levem em consideração Esses pontos que eu falei para vocês Está ok? Espero que vocês tenham gostado Duvidas e comentários Deixe aqui no campo dos comentários Deixe seu joinha Seu like é muito importante Para o canal Se inscreva Para não perder próximos vídeos Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho